Olá, meu povo, minha pova! Como combinado, estamos de volta com mais uma consultoria Globo para o Mori Multichon. Vocês até me desculpem esses acessórios de festa, né? Mas não sei se acompanharam. Ontem aconteceu a premiação online do Emmy e cá estamos. Eleita pela terceira vez a melhor atriz na categoria drama. Eu estou muito feliz, imensamente grata. Quero de coração agradecer a cada um de vocês que entrou lá no site do G-Show e votou para que esse prêmio viesse novamente para as minhas mãos. E assim, né? Ganhei o Oscar no final do ano. Tenho melhores do ano com o Fausto, que eu espero também receber essa homenagem. Enfim, né? Essa festinha virtual foi até o sol raiar. Umas duas horas da manhã, o DiCaprio entrou na sala. E, gente, quem conhece o Léo sabe que ele é inimigo do fim. Ficou lá numa risaiada, conversaiada. Quando eu olhei no relógio, já era de manhã, já estava na hora de vir aqui para a consultoria. E compromisso é compromisso. Hoje nós teremos mais uma entrevista de emprego, naquela dinâmica de dupla, né? Sei que já chegou reclamação do RH para a gente analisar. Então, aquela dorzinha de cabeça, sabe? Do dia seguinte vai até aumentando. Richard, e você traz um ex-execente enquanto estamos convidados? Hoje os nossos entrevistados são duas pessoas talentosíssimas com uma visibilidade excelente nas redes sociais. Ambos têm mais de um milhão de seguidores. E assim, né? Nós estamos à procura mesmo de um apresentador para o prêmio Multishow. Eu não vou ser hipócrita. Esse alcance, né? Essa visibilidade vai ser excelente. Então, sejam bem-vindos. Um prazer recebê-los aqui. Sei que não é o melhor momento, né? Vocês acabaram de ser demitidos do Multishow. E foi por isso até que eu aproveitei que vocês estavam passando ali na calçada pedir para a menina do RH chamá-los para a gente fazer essa entrevista em conjunto e apresentar a vocês uma nova oportunidade, já que uma porta se fechou, sempre uma janela se abre, né? Licença. Licença. Toda. Primeiramente, como você está vendo, eu sou educada, é... É um diferencial, né? Já começou bem. Eu sempre me apresento antes de falar qualquer coisa. Ah, então só você foi para a escola. Só você teve a educação. Nunca... Licença aqui rapidinho. Toda. Eu também tive a educação, irmão. Então, você está me chamando de ignorante na frente da... Ó, é porque assim, ó. Sempre é desse jeito. Contrataram a gente. A gente fez nosso trabalho. E a gente deu sangue. Deu duro, pô. E agora deram um papel para a gente assinar. A gente assinou, a gente foi ver a demissão. Nossa, eu imagino. Eu me solidaria... Solidaria... Solidarização é isso? É solidarizado? Eu presto aqui a minha solidariedade a vocês, porque eu sei como que é difícil, né? A gente não está esperando, ainda mais no momento como esse, ser demitido. Olha, eu vou até explicar para vocês, né? Algumas coisas aqui não estavam do meu agrado. Então, nessa consultoria, eu quero mudar mesmo alguns processos. A gente não vai ter isso que aconteceu com vocês, sabe? De ser demitido assim da noite para o dia. Olha, para a gente começar a nossa dinâmica, eu já vou até explicar, né? Uma notícia que não é muito boa. Não teremos como selecionar os dois para essa vaga. Eu sei que vocês têm uma relação de amizade, de respeito, mas não se esqueçam que essa dinâmica, né? É para selecionar apenas uma pessoa. Então, assim, usem das artimanhas, do que vocês tiverem, as cartas que vocês tiverem na manga para se destacarem. Vamos começar, Leozito? Como que foi que você estourou na internet? Eu vim junto com o Pedro Ávarez Cabral. Quando eu cheguei, a gente já tinha uns índios aqui ainda, né? E aí, depois de lá, surgiu a internet. Eu criei um canal chamado Desocupados. E aí, eu criei em 2013, logo também no comecinho do YouTube. E hoje, graças a Deus, o canal tem mais de 4 milhões de inscritos, mais de meio bilhão de acessos. No meado de 2013, fizemos um vídeo chamado Tempo de Arraia, que foi o vídeo que estourou e levou a ter uma proporção muito grande no Brasil também. Segui o ritmo de criar vídeos nostálgicos, como a Brincadeira de Infância. Tempo de Arraia, Baba de Rua, Jogagude, Amarelinha, essas coisas. E também falo um pouco sobre o cotidiano do baiano. Vocês conversaram juntos? Foi depois. Uns dois anos depois. A gente não se conhecia. Eu conheci um através de uma gravação que eu fui convidado. Aí, eu achei ele interessante. Não para relacionamento, mas profissionalmente. Profissionalmente. Ele me deu leite, mamou, mamou no peito dele. E foi assim, no começo. Eu amamentei ele e levei para casa. Odum, e esse início para você, foi algo espontâneo? Que já estava natural esse tipo de brincadeira? Só profissionalizar mesmo? Como que surgiu? Eu também vim pelos índios, como ele falou. Eu gravei um vídeo que ele estava participando. Nessa participação, eu fiz junto com ele. E deu muito certo. E aí, ele me convidou para estar participando do Desacupada. Eu fiz uns quatro, cinco testes. Não, eu acompanho o canal de vocês no Instagram. Sei que vocês têm uma visibilidade muito boa. Eu sei que vocês também têm uma experiência relacionada ao jornalismo. Vocês apresentaram o Nenhuma Novidade. Eu imagino que foi um canal bastante imparcial. As pautas eram muito sérias. E eu admiro muito isso. Esse profissionalismo, essa seriedade. Na verdade, a gente primeiro foi convidado para o Jornal Nacional. A gente falou, não, calma. Não está no momento certo. Fátima vai entrar em recesso. Tem como vocês apresentarem. A gente viu que não era nosso lugar de fala, entendeu? Porque nada a ver encontro. Encontro com o Fátima, encontro com o Laidun. Nada a ver. Depois foi surgindo outro... Vídeo show. Vídeo show também. Vídeo show também. Mas a gente queria algo autêntico nosso, entendeu? E é até bom vocês me pontuarem isso, que eu reconheço a humildade, né? Então, a gente procura sempre por um profissional humilde. Claro, com certeza. E eles vieram com muita novidade. A gente falou, não, não precisa disso. A gente não precisa de... É, a gente queria ver uma novidade. A gente queria só passar coisas, tipo, que ninguém queria saber mesmo. Ah, que bom, né? Que falando até agora que o Ida é bom, né? Dum ia entrar no lugar de Maju. Ah, você ia fazer a... Entrar no lugar da Maju? O que você já fez o jogo? Ele não teve clima na época. Só fiquei sem clima. Um certo receio em desafio. O desafio é a gente pegar um programa cru e transformá-lo em algo que tenha muita audiência. Isso é o desafio. Agora é pegar o programa já pronto. Não, o desafio é você pegar algo novo e transformá-lo em algo que as pessoas... A gente, até os câmeras, pô, a gente queria a câmera que... A pessoa que não fosse câmera, entendeu? A gente queria o padeiro. A gente pegou o padeiro, botou o padeiro pra filmar. O que é essa geração de emprego? Dando oportunidade. E outra coisa, a gente queria as coisas do zero. A gente não queria nada profissional. O prêmio Multistom, ele já acontece. O que vocês poderiam inovar nisso? Ah, com certeza, acho que a gente poderia cantar. Cantar até. Ah, apresentar o prêmio cantando? Não precisa levar os cantores, a gente mesmo presenta, a gente mesmo canta. Ah, que puder fazer um cover também de alguns participantes que estivessem concorrendo aos prêmios. Seria algo diferente até pra apresentar, acho que de cover. Não, e eu gostei dessa ideia porque a gente também economizaria, né? A gente estava conversando sobre essa vaga. Encontrei vocês ali na calçada, assinando a carta de demissão. Teria algum problema em retornar pro Multishow, mas nesse Humori... A gente vai pensar. É. E aí? Toma... A gente decidiu. A gente decidiu agora. Então vamos seguir com a entrevista, né? Vocês trocariam os seus seguidores, mas esse contrato no Humori pela Paz Mundial? Sim! Sim! Vocês estão entendendo errado. Infelizmente, eu vou ter que eliminar. Não, não entendi. Tá difícil. Tá muito difícil. Você quer dar emprego a gente ou não? Porque a Paz Mundial... Porque é muito fácil dar emprego, ó. Fala assim, ó. Olha o emprego, menino. Eu tô no emprego. Mas você fica fazendo muitas perguntas, a gente vai perder emprego. Calma. Vai estar vendo que é estressado. Essa daqui é uma dinâmica. Ô, Léo Zício, me fala. Por que eu tenho que contratar você, então, e não o Dom? Se você viu o programa, eu já era o âncora lá, né? Você sabe que minha dicção é melhor, minha dinâmica é até um pouco melhor. Eu sou muito ligada ao cinema. Gosto de alguns filmes cults. Acho que isso é muito importante pra gente construir personagens, apresentadores e tudo mais. Um dos meus filmes cults preferidos é o Clique, que é interpretado pelo Adam Sandler. E eu queria saber de vocês, em um filme dele, vocês ficariam com Clique ou com esposa de mentirinha? Clique. Esposa de mentirinha. Por quê? Porque eu escolhi o Clique, eu queria Clique também. Sobre a questão de passar roupa antes de sair de casa, vocês fazem isso? Sim, sim. Eu sou muito comportado além disso, né? Eu tô vendo que aqui é uma entrevista de emprego. Eu não venho com boné. Eu simplesmente venho com minha roupa passada, sou uma pessoa formal, né? As pessoas precisam olhar pra gente e falar caramba, que responsabilidade tem nessa pessoa, né? É isso que a gente procura. E eu trouxe responsabilidade pra você. Mas não adianta a pessoa passar a roupa e andar por aí fedendo. Não passa um desodorante, não passa um perfume, não passa um pinçol, uma criolina, não passa uma kiboa na boca. Pelo amor de Deus também, né? Mas isso daí você tá dizendo relacionado a alguém? Sim, não toma banho, né? Tipo assim, eu na minha vida... Não toma banho direito. Eu na minha... Não tô falando. Meu lugar de fala aqui, meu lugar de fala, certo? Ainda mais na pandemia, ele tá pensando que o banheiro dele tá em lockdown. Tá fechado. Qual apresentador do Multishow vocês levariam pra uma ilha deserta? Qual apresentador do Multishow que eu levaria pra uma ilha deserta? Inves de Sangala, Thiago Leift. Agora eu queria saber de você, Dom. Por que que essa vaga deve ser sua? Eu sou carismático, ó. Eu nem preciso ninguém me cheirar. Ok? Ok. Leozito, você tá incomodado com alguma coisa? Ah, ele falou aqui, parece que, sei lá, abriram a fossa daqui da rua do Joguto aqui, sei lá. É, falta também de higiene bucal, né? Não, você já levantou o fato aí do banho, a higiene bucal. Fica um pouco pra gente, fica complicado, né? O feijão, ele vem embaixo, em cima ou do lado do arroz? Do lado do arroz. Sempre foi do lado do arroz. Se você quiser misturar, você mistura. Se você vier embaixo, já vem misturado. Se vier acima, já vem misturado. Então, espere e deixe o feijão do lado que você pode misturar o que você quiser. Eu queria que a gente falasse um pouco de futuro. Como que vocês imaginam daqui a duas horas? Com certeza apresentando o programa de vocês, muito alegre, muito com humor. Eu achei você bem espontâneo e natural a sua vontade de estar com a gente. Você tem uma expressão corporal, então, muito intensa. Oi, Multishow! Vamos começar mais um show! É o show Multishow! Uou! Você pode ficar com esse deboche, mas assim, gente, é uma dinâmica, né? A pessoa tem que se destacar, ela tem que fazer por onde? É porque é diferente, é irreverente, é algo novo, né? É algo que está ali, música e humor se combina, entendeu? Eu estou aqui também como um poteu, eu gostei. Ainda falando de futuro, Léo, onde você se vê daqui a cinco anos? Com certeza, trabalhando é Multishow, né? A partir de agora. Daqui a cinco anos, eu estou aí ainda. pretensão salarial para daqui a cinco anos. Não, o que assinar aí é a partir de, sei lá, um papel de... 50 mil, tá bom? Por mês? Isso. Rapaz! Eu já trabalhei na Globo durante um tempo. Quando eu estava lá na emissora, era muito comum as pessoas conhecerem outros globais. Já aconteceu isso com vocês? Desbarrar com alguém na rua ou em algum outro trabalho? Foi ontem. Foi ontem. Foi hoje de manhã. A gente estava jogando bola aqui na rua, aí Tony Ramos falou, a dupla é minha. Ah, o Tony, então vocês têm esse contato com ele. Sim, né? Ele mora aqui perto. A gente tem uma casa aqui perto, de veraneio. Eu estou bem em dúvida, confesso. Não tenho ainda um nome. Próximo encontro vai ser Mata Mata. Quem acertar mais perguntas no chão do bilhão, fica com essa vaga. Então vocês já vão se preparando. Vocês têm experiência com esse tipo de programa? Temos, hein? A gente já participou já de dois programas. No Limite. Ótimo. E o nome do programa? Big Brother. Luciano Huck. Raul Gil, vocês chegaram a fazer? Não, não. Porque não tem nada a ver porque na verdade esse gente não conseguiu entrar. Eu vou deixar esse último trecho aqui, né? O nosso encerramento aberto para vocês pedirem a torcida para esse emprego. Oi, meu público. Oi, meus dos Ituchos. Eu quero que vocês estejam comigo. Eu peço aqui, encarecidamente, votem em mim. Eu não tenho mais nada a perder. Se eu entrar, ok. Se eu não entrar, ok. É você que vai sofrer se eu não entrar. Não eu. Gostou? Ótimo, perfeito. Rolou uma ameaça sutil, né? Que eu acho importante. Isso. Falei que eles iam sofrer, mas foi bem doce. Tipo assim. Isso. Olha para mim. Vocês vão sofrer. Vai, Léo. Gente, eu estou aqui pedindo encarecidamente. Estou pensando em emprego, certo? Estou precisando pagar dívida. Eu estou com a cabeça cheia já. Me pedir a você, né? Que oportunidade, gente. Poder... Eu lutei para estar aqui, pô. Calma, poxa. Não é qualquer coisa, não, meu irmão. Se essa oportunidade não vier para você, outras portas e janelas serão abertas. Gente, obrigada, então, pela entrevista. O RH vai entrar em contato. Vocês fiquem no aguardo, tá bom? Vocês podem aguardar em meia hora ou cinco anos. A gente fica aí nesse tempo aí de retorno, tá bom? Qual o tempo? Beijo. Não, não estou mais ouvindo. Não, peraí. Aqui. Aqui. Ei, ei. Se ferro de maluca, se ferro de maluca, fuga de você. Vamos para a rabuda agora, que eu sei que já tem mais reclamação do RH. Fala, minha querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, é você que está fazendo a consultoria aí para o meu show? Porque, cara, deixa eu te falar. Eu estou querendo fazer um botox, porque eu tenho uma sudorese intensa na região da axila. Direto eu fico com pizza ao vivo. Todo mundo repara e manda mensagem. Eu li que botox resolve isso. Será que você consegue um aumento para mim? Valeu, beijo. Eu li também, tá? Para falar a verdade, eu já vi gente que fez o botox e resolveu esse problema da sudorese. O ar-condicionado nem está dando jeito lá com ele, não? Não, se não tiver, a gente joga para o RH mesmo. Fala para autorizar. Semana passada, eu estava até lembrando que agora, eu passei pelo corredor e testei uma conversa da galera do figurino, falando que só estava mandando blusa preta para o blu de look. E nem assim estava adiantando a pista, né? Pode autorizar. Bom, minha gente, por hoje é só. Encerramos mais uma consultoria Globo para o humor e multi-som. Eu estou gostando da dinâmica que a gente está adotando. Acho que tem muito a agregar. E assim, se a multi-som estivesse me pagando um pouquinho melhor, eu até me dedicaria exclusivamente a essa área, né? Mas a gente sabe que não é isso que está acontecendo. E eu tenho uma emissora para cuidar a Rede Globo. Se você está gostando, curtiu, deixe um comentário, se inscreva no canal e deposita um fixe na minha conta.